Expectativa em Casimiro de Abreu, uma pequena cidade da região leste do estado do Rio. Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá. O aviso foi dado por um homem que se identificou como Edilson Barbosa. Ele disse ao prefeito que um disco voador de Júpiter ia pousar na fazenda Nossa Senhora da Conceição, a 10 quilômetros do centro da cidade. O município de Casimiro de Abreu foi escolhido porque é um município pesquisado pelos extraterrestres. Mas quando é que chega o disco voador? Segundo a informação da Rosa, o disco voador chega dia 8 de março, às 5h20 da manhã. Casimiro de Abreu fica a 138 quilômetros do Rio. Muita gente está indo para lá, mas a população está dividida. Uns acreditam, outros não. Você acredita em disco voador? Acredito. Você acha que vem um? Acho que vem. Eu nunca vi, né? Me impressionava porque eu não conseguia levantar os antecedentes do Barbosa. Por mais que eu quisesse. A mulher dele também. E embora ele me parecesse uma pessoa comum, ele tinha alguma coisa de mistério. Aquela coisa que você vai apurando, vai apurando, vai apurando, mas não encontra nada. Ou seja, você não encontra quem era o pai, quem era a mãe. Ele poderia até convencer uma pessoa igual eu, que eu não tenho muita instrução. Mas igual fazer, como ele fazia coletivas com grandes jornais, revistas da época. E ele conseguia convencer as pessoas de que isso era uma realidade que iria realmente acontecer. Me submeta a qualquer tipo de teste. Qual era a forma dele provar que aquilo poderia acontecer mesmo? E aí Edilson Barbosa falou pra eles, olha, vamos esperar domingo anterior, no fim de semana anterior ao evento, dia 8 de março, né? No dia 2, né? Dia 2 de março ele combinou com o fazendeiro, com o delegado, com algumas pessoas ali da fazenda, que haveria uma manifestação no céu, a aparição de um objeto não identificado, que demonstraria que ele estava falando a verdade. Então todo mundo ficou esperando, meia-noite. Aí passou da meia-noite, um pouco mais da meia-noite, apareceu uma bola no céu, que próximo aonde eles estavam, cortando o céu, indo numa direção e depois retornando. Tornando rapidamente pra outra e sumindo no céu. Então aquilo ali foi realmente a confirmação, não, realmente então é uma coisa séria, né? O dono da fazenda disse que já viu um disco há pouco tempo. Aonde que você viu? Ali naquela mediação, naqueles morros lá, sábado. Que horas que foi isso? Na meia-noite, 15 mais ou menos. E onde é que o disco voador vai posar aqui? Vai posar aqui, ó, entre essas três árvores ali, duas carrapeteiras e uma jaqueira ali. A princípio eu não acreditei, mas fiz uma matéria não muito grande, mas o jornal entendeu que deveria dar capa dessa matéria. Foi dada uma chamada na capa de um dia e da notícia. A procura por essa matéria foi impressionante. Isso despertou a atenção de todos os jornais, de todas as entrevistas, das emissoras de televisão. Eu acho que é importante, pra que isso, eu acho que essa coisa não se dá de forma isolada. Na época, você tinha atrás de você uma ditadura recente, de mais de 15 anos. Era muita repressão, era difícil você viver, era difícil você se encontrar com as pessoas. Então a gente ia, por exemplo, na faculdade, e aí de repente um colega de turma não tá mais, você não sabe se ele foi preso, se ele tá clandestino, se ele morreu. Em 80, o Brasil vivia uma excitação com o retorno dos exilados. E a esperança de você viver uma nova etapa democrática era muito grande. Mas o que isso tem a ver com um evento, digamos, relativamente alienado? Não, cara, foi a primeira vez, pô, você tá falando de 80, né? Foi a primeira vez que você teve uma reunião de pessoas que se deslocaram quilômetros com o arco tão abrangente. E você fazer uma farra com milhares de pessoas era um evento da maior importância. Agora você imagina, numa sexta-feira, você reúne os amigos, entra no carro, você não tá indo pra uma festa, você não tá indo pra um jogo de futebol, você não tá indo pra um show do Paul McCartney. Não, meu amigo, você está indo assistir o pouso de uma nave espacial. Hoje nós temos ali onde o Edilson fica. quando ficava situado, fazendo contato com os ETs, hoje a gente tem ali um curral, ali as três árvores preservadas. Ali ninguém poderia entrar, só o Barbosa ficaria ali meditando. E as pessoas tinham que ficar à distância. A prefeitura de Casamil de Abreu comprou uma enciclopédia barça, na época. Essa enciclopédia, se os extraterrestres viessem mesmo, seria doada pra eles. A prefeitura mobilizou o cerimonial e tinha um ritual, uma programação que teria que ser feita. Os caras chegariam, seriam recebidos, subiriam no carro de bombeiro, iriam até o centro da cidade de Casamil de Abreu, participariam de um café da manhã. O que seria um café da manhã de um jupiteriano? Inclusive tinha um jornal da época que publicou os 10 mandamentos dos extraterrestres. Aqui a nossa missão era garantir, garantir a visita daqueles que a gente não conhecia. E garantir a segurança daqueles que estavam aqui no local. Era muita gente, tinha gente velha, tinha criança, tinha jovem, tinha doidão. Tinha gente da Zona Sul, tinha gente de muitas partes do Brasil. Chegaram vários órgãos de imprensa do mundo inteiro. Canadenses, eram pessoas argentinas, uruguais, eram pessoas de vários lugares mesmo. Inclusive uma equipe de investigadores, de pesquisadores da NASA. Muita música, muita. Mas toda música calma, né? Porque barulho, nada disso, porque iam plantar os ateis. Então as pessoas namoravam no caminho até chegar lá, bebiam cerveja, queimavam fumo. Todo mundo assim, em um clima festivo e de muita paz. Essa brincadeira. Muita gente sem confusão nenhuma, em um clima de muita paz, de muita tranquilidade. Quando foi chegando a hora do disco descer, fez um silêncio, uma coisa assombrosa. Aí passou um pássaro voando, que foi evidentemente aplaudido pela galera, né? Que tava lá sequiosa de ver alguma coisa voando, né? Um pássaro já tava bom. Eu nunca tinha visto um pássaro ser aplaudido. O Barbosa me chamou no canto e disse, ó, recebi um comunicado agora, que eles não vão vir. Ah, ó, notícia, o disco não vai descer mais. Ué, aí todo mundo, por quê? Por quê? E parece que houve uma interferência. Cada um falou uma coisa, entendeu? Mas acho que o que foi alegado por Edilson Barbosa na época, foi em relação a ter pessoas no local do pouso. Então Barbosa me chamou num canto, não na fazenda, mas num hotel lá, porque nós estávamos hospedados. E disse, olha, eu recebi a seguinte informação deles. Eu vou perder uma das pernas, me parece a perna esquerda, daqui a dois meses e tal. E logo depois vou perder a perna direita e em seguida eu vou morrer. Ele perdeu a perna esquerda, gangrenou a perna esquerda, então perdeu depois, ele perdeu, tempos depois ele perdeu realmente a direita e tempos depois a esposa dele me avisou, a Barbosa faleceu. E apesar de eu não acreditar em objetos voadores não identificados, não acreditar em uma série de coisas, mas eu fiquei preocupado com aquilo, porque o fato foi muito, assim, verídico, o fato foi muito bem articulado, acontecido. Ele não podia inventar isso. Ah, sim, o Barbosa tinha me dito, olha, e vocês vão ter provas de que eles estão aqui, eles estiveram aqui em Casimiro de Abreu, porque você vai ter um fato, uma ocorrência entre Rio Bonito, que fica próximo a Casimiro de Abreu, e Silva Jardim. Tá bom, domingo eu estava na emissora, na época era da Rede Manchete, e recebo um telefonema de várias pessoas de Rio Bonito, inclusive de um amigo meu, dizendo assim, olha, o pessoal que estava indo para a região dos lagos, documentou, todas as pessoas pararam na estrada porque viam uma esquadrilha de objetos voadores no céu. Realmente me levaram essas imagens, eu quero crer que estejam no arquivo da Manchete. Vários objetos voadores identificados, parou o trânsito na cidade. Então, ali se concretizava as declarações do Barbosa nos anos anteriores. Fui, fui e digo mais, se tivesse de novo eu iria. Mesmo não aparecendo, mas valeu a pena. Foi uma noite maravilhosa, foi uma noite de bate-papo, junto com amigos, uma confraternização. Muitas das pessoas aproveitaram a oportunidade, custar dentro do mato, para fazer uns marcianos, jupiterianos, descendentes até hoje de Casimiro. Hoje em dia a gente tem um monte de filhos de ET, o ET não apareceu, mas os filhos estão espalhados em Casimiro, tem muita quantidade perdido por aí. Você está tratando de um tema que tem, um tema que comove o planeta Terra, farta literatura, ficção, Hollywood, envolve questões filosóficas, questões políticas, questões religiosas e de repente uma missão extraterrena de Júpiter escolhe o remoto município de Casimiro de Abreu para iniciar a sua incursão no planeta Terra é de lascar, né? Talvez a gente pudesse estar pensando o seguinte, será que algo vindo de fora e de fora desse mundo também não traria, sabe, uma nova etapa para as nossas vidas, seja nossas vidas em termos individuais ou uma nova vida para o Brasil? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.